Fala aí seus Arturo, beleza pessoal? Como vocês estão? Mais uma vez aqui a gente vai fazer um vídeo top aí pra vocês aí sobre a Fiat Toro. Vamos lá que hoje a gente vai conversar pessoal sobre o seguro, seguro da Fiat Toro. Acabei de renovar o seguro da Fiat Toro pessoal e hoje eu vou mostrar pra vocês aí as coberturas, os custos, né? E você que tá pensando em comprar uma Fiat Toro, quanto que custa uma Fiat Toro aí pra você poder fazer o seguro, né? Quanto sai o seguro da Fiat Toro? Abrir aqui um pouco pessoal. Bom pessoal, é o seguinte, Fiat Toro 2.4, renovação do seguro. Bom, renovação de seguro ou seguro, né? Primeiro seguro que você vai fazer no automóvel, é sempre pelo perfil, né pessoal? Você sabe que cada pessoa tem seu perfil, né? O que que eu falo perfil? É a pessoa que tem uma garagem coberta, que não estuda com o carro, que não trabalha com o carro, O outro trabalha, o outro vai pra faculdade com o carro, se tem menor de 24 anos que dirige. Então tudo isso daí influencia no valor final do seguro pessoal, né? Então eu vou passar pra vocês aqui uma média aí, né? De um seguro sem muita bonificação, tá? O que que seria o seguro sem bonificação? Vocês sabem que o que deixa o seguro barato hoje, é o nível de bônus que você tem, né? Por exemplo, esse seguro meu aqui, é a segunda renovação, então o bônus dele é número 1. Então o primeiro seguro, ele saiu com bônus 0, e o segundo seguro, a renovação, pela mesma companhia, ele saiu com bônus 1. Então isso significa que eu tenho só um pouquinho de desconto na hora de fechar um seguro, né pessoal? Então eu vou passar pra vocês aqui, o que que o meu seguro, o meu seguro, ele é da Allianz, né? Foi a menor cotação que eu consegui aí, foi o da Allianz. E vou mostrar alguns detalhes pra vocês aqui, pra quando vocês for comparar, por exemplo. Aqui existem as franquias, né? Parabrisa, 340 reais, caso quebre o parabrisa, né? Eu pago essa franquia aqui pra poder substituir. Aí tem, ó, vidro traseiro do vigia, vidro lateral, farol convencional, que é o meu, farol de xenon em LED eu não tenho, mas se eu tivesse, eu pagaria 1.600 de franquia, lanterna em LED a gente tem, né? Que a Toro tem, farol auxiliar, minha Toro também tem, retrovisores também, riscos na... É um seguro que a Allianz tem, vamos supor que você risque, alguém risque o seu carro, uma peça você vai pagar a franquia de 70 reais. Se esse risco pegou duas peças no carro, você já vai pagar depois 15 reais por peça, né? Aí aqui tem, ó, limite de utilização. Esses aqui é tudo sem limite, ó, parabrisa, vidro, farol. Farol de xenon são duas peças por vigência, né? Então, cada seguro são duas peças. Aqui, lanterna auxiliar uma peça e farol auxiliar também uma peça. Aí temos retrovisores aqui, duas peças, riscos, um acionamento por vigência. A vigência que eles falam é uma vez por ano, né? Porque o seguro dura um ano, né? Então, tem essas diferenças aqui. E o que mais eu queria mostrar pra vocês? É muito importante também, ó, assistência 24 horas, que é o guincho, né? O meu guincho é livre. Eu posso estar em qualquer território nacional que eu consigo o guincho, né? O resto é tudo brinde aqui. O troca de pneus é brinde, chaveiro é brinde, continuação até o domicílio é brinde. Então, esse tipo de coisa aqui, que vocês devem levar em consideração quando vocês forem fechar o seguro de vocês. A minha franquia é a franquia reduzida. Então, vamos supor que eu bate o carro, ou acontece alguma coisa, incêndio, alguma coisa. Eu preciso pagar a franquia pra ter meu dinheiro do carro? Eu preciso pagar o 2.809, né? Lembrando, pessoal, que tudo isso daqui é em relação ao meu perfil, tá? Eu vou falar pra vocês qual que é o meu perfil. O meu perfil é o seguinte, a Fiat Toro. Eu trabalho com a Fiat Toro, né? Ela dorme na rua, que nem vocês que assistem meus vídeos, vocês sabem que ela dorme na frente da minha casa aqui. A vizinha deixou eu colocar na frente da casa dela, então ela dorme na rua. Eu tenho um filho de menos de 24 anos que ele dirige, então eu costumo colocar ele também no seguro, pra não ter nenhum problema caso ele esteja dirigindo e bata o carro. E ele, de vez em quando, vai pra faculdade com o carro. Então, esse tipo de coisa, pessoal, só pra vocês entenderem um pouco, deixa o carro um pouco mais caro, o seguro, né? Porque são coisas que você vai além do que um uso aí normal, digamos que você não trabalha com carro, que não tem menor de 24 anos que trabalha com carro, beleza? E o seguro total, pessoal, é esse aqui, ó. O seguro total deu R$3.621, tá? Esse é o seguro total. E aí, o que você achou? Achou caro? Achou barato? O que você acha? Qual o valor do seguro no seu perfil que você conseguiu aí? Deixa aí nos comentários, pessoal. Lembrando que a Fiat Toro, R$2.4, né? A minha é R$2.4, né? Então, vamos fazer essas comparações aí. Aqui nós estamos em São Paulo, né? Capital. Aí, vamos ver aí se na cidade de vocês, ou perfil de vocês, quanto vocês pagaram aí no seguro de vocês. Beleza, pessoal? Então, Fiat Toro 2.4, seguro R$3.621, com essas coberturas todas que eu passei pra vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mais dessa dica aí. Vocês sabem que a gente tá sempre passando essas ideias pra vocês aí. Custo de manutenção, custo de seguro, né? Sempre coisas que facilitam o dia a dia de vocês aí, que pensam em comprar uma Fiat Toro ou que já tenham uma Fiat Toro. Deixe seu like, inscreva-se no canal, pessoal. Aperta o sininho aí pra sempre quando chegar vídeos novos vocês receberem em primeira mão. E vamos que vamos. Valeu, pessoal. Adiós, Arturos!